Talvez tenha ouvido as pessoas falarem sobre a cobertura universal da saúde, mas o que isso significa realmente? Pense desta forma. O que precisa para ficar, ser e permanecer saudável? Consegue obter a ajuda de um profissional de saúde bem capacitado? Consegue receber tratamento que permite-lhe melhorar e ficar bem? Consegue receber medicamentos e outros produtos de saúde que necessita? Quem arcará com os custos? Será que foram adotadas políticas para assegurar que os serviços de capacidade estão disponíveis para si, sua família e a sua comunidade da próxima vez e sempre? E será que o seu governo possui informações precisas sobre todo o sistema para que possa tomar decisões certas, para que tudo funcione da forma como deve funcionar? Boa saúde implica pessoas, serviços, produtos, financiamentos, políticas e informações. E precisa que todos eles trabalhem juntos, mesmo em tempos de crise. E bons sistemas de saúde não só tratam os doentes, mas ajudam a promover uma vida saudável e a evitar que as pessoas adoeçam acima de tudo. A Organização Mundial da Saúde está a trabalhar em todo o mundo para que as pessoas e comunidades recebam os serviços de qualidade da que precisam, que estejam protegidas das ameaças de saúde sem sofrer com dificuldades financeiras. É isso que chamamos de cobertura universal de saúde. Aqui está saúde para si e para toda a gente.